Esse espetáculo é selvagem. Esse pássaro preto parece ser o dono daqui. Nós estamos na cabeceira da Cachoeira Castro Dantas em São Roque de Mina, gente. Daqui a pouco nós vamos olhar essas belezas aí, mas aqui eu quero filmar um pouco mais essa raridade. 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 Pô, foi cantar em outro lugar Já está cantando lá, hein?